Olá pessoal, vamos conversar sobre o desenvolvimento do sistema arterial, que parte do coração e se desenvolve em direção cefálica para irrigar essa região. Tenho aqui à minha frente então um modelo em que nós temos o arco aórtico, que é formado pelo quarto arco e uma parte da horta propriamente dita, está aqui, não é isso? Temos aqui as pulmonares e aqui estaria o ducto arterioso, lembre-se que as pulmonares vêm do sexto arco. Temos as mamárias aqui, as subcláveas aqui, as vertebrais aqui, formando quase essa espécie de coração, está vendo? Temos aqui também as carótidas primitivas, aqui e aqui, as carótidas externas e a carótida interna, que vai se direcionar com posicionamento cefálico aqui. Temos a basilar aqui e as artérias da ponte, estão aqui, não é isso? E mais na região cefálica, a basilar junto com as carótidas internas, vão dar origem ao polígono de Willis, que vai formar essa estrutura, que vai dar onde vão sair várias artérias para irrigar a região do encéfalo em desenvolvimento. Então temos as cerebrais anteriores, médias e posteriores vindo daqui. Então todas essas artérias aqui que vocês estão vendo vão surgir e vão se direcionar para a região cefálica, irrigando essa região conforme descrito. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti